Luciana sente fortes dores nos pés. Depois de passar pelo médico, ela foi encaminhada para realizar um raio-x. Ela procurou o posto de saúde mais próximo da sua casa para realizar o exame, mas precisou entrar em uma fila de espera. Ainda sentindo dores, ela pediu para realizarem o exame com urgência. O pedido da Luciana foi atendido, mas o diagnóstico ela só irá receber em maio. Vai estar pronto dia 3 do 5 ainda, entendeu? Eu falei, coisa de dias a gente espera, mas eu acho um cúmulo isso. Você esperar para um simples raio-x, eu acho que deve ser simples, né? Para demorar tanto para resolver. Na opinião da moradora, exames básicos como o de raio-x não deveriam ter uma espera para o diagnóstico. Eu acho um cúmulo, um descaso, né? Para a população, porque eu acho que, a não ser que é feito, radiografado em Londrina, não sei. Porque é muita demora. Coisa de dias a gente espera, mas é muita demora. Você falou que inclusive já vai fazer o retorno, mas até agora não chegou o resultado do exame, né? Não, não chegou. Sabe-se lá agora quando, porque ele disse 3 do 5, mas eu tenho que voltar lá depois uns 10 dias para ter certeza que já está lá. Tipo, aí eu vou ter que marcar outra consulta, né? Para ver o que vai acontecer. Para ela, o nosso município não está cumprindo e fazendo valer o direito à saúde da população. Eu preciso também, mas tem pessoas que precisam mais do que eu ainda. Tem pessoas de menos condições. Eu acho que é muito triste para a população. Se você pudesse dar um conselho para a prefeitura e para o nosso prefeito, qual seria? Cuidar mais da saúde. A saúde está bem necessitada de um atendimento melhor, principalmente para as pessoas que mais precisam. A saúde está bem necessitada de um atendimento melhor, sim. O que é isso?